Olá, bom dia! O Boletim Tempo manhã desta quinta-feira já está no ar. Os assaltos são uma preocupação constante no centro da cidade. Em média, oito lojas por dia são alvos dos criminosos. E nesse período de fim de ano, o risco cresce ainda mais. E nós comprovamos isso na prática, porque no momento da reportagem, uma pessoa foi assaltada. Cinco horas da tarde e as lojas já estão fechadas. Essas duas que ficam aqui na Avenida 7 de Setembro, fecharam as portas por conta da crise. E se as vendas diminuíram, o número de assaltos tem dobrado aqui na área central da cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só no primeiro semestre deste ano, em média, oito estabelecimentos foram roubados diariamente. Um acréscimo de 250% em relação ao ano passado. Quando se conta, isso não é nos comércios em si, é toda a área central, que a gente não cobre somente o centro, né? Nós temos também a Parecida e a Presidente Vargas. E claro, isso é demanda, com certeza, demanda da crise, que isso aumenta a marginalidade das ruas. Dona Regina trabalha há 15 anos em uma loja de roupas aqui na Avenida Eduardo Ribeiro. E segundo a comerciante, os assaltos nessa região têm aumentado com o passar do tempo. Um dezembro assim que a gente espera de muitas melhoras. Melhoras nas vendas, melhoras em tudo. Uma segurança para os nossos clientes serem bem atendidos, né? Ao todo, 64 policiais a pé, 5 viaturas e 10 motos foram destacados para o centro por conta do fim de ano. Mas mesmo assim, a atenção deve ser redobrada. Todo mundo sai em grupo e, como te falei, a segurança mesmo, a gente só de Deus mesmo. Segurar a minha bolsa, né? Para não acontecer isso, né? Se roubar, não andar distraída, tem que estar todo o tempo prestando atenção, né? E é na hora de voltar para casa e, principalmente, entrando nos ônibus, que muitos assaltantes aproveitam a distração e a movimentação. O Terminal da Matriz é um dos locais onde acontece o maior número de assaltos aqui no centro. De junho a outubro deste ano, segundo a Polícia Militar, foram registrados mais de 1.300 roubos. No momento que nossa equipe estava fazendo a reportagem, essa moça foi assaltada. Segundo os comerciantes da área, o policiamento no local é escasso. De acordo com a polícia, os principais objetos roubados são cordão, bolsas, carteiras e celulares. Dona Marisa tem suas táticas para evitar um possível roubo. A gente tem que estar com a bolsa assim, sem nada, porque aqui está um perigo. É preciso ficar atento. O Batalhão Ambiental fez nessa quarta o resgate de uma capivara no Alvorada 1, zona centro-oeste da cidade. Foram os moradores do bairro que viram o animal na Avenida do Samba e colocaram no pátio de uma casa. A capivara não apresentava sinais de ferimentos e foi devolvida para a natureza. Denúncias de crimes ambientais podem ser feitas pelo 190 ou pela linha direta do Batalhão Ambiental 98842-1547. Termina amanhã aqui na capital a Semana de Conciliação. As informações com o repórter Fred Rocha. A Semana Nacional da Conciliação tem o objetivo de resolver 11 mil processos de diversos casos, como de inventários, de separação, de pensão alimentícia. Isso também vai ajudar a desafogar a justiça. As partes que queiram resolver os problemas, basta comparecer aqui na Sexta Vara da Família, das 8 horas da manhã a 1 e meia da tarde. A Semana da Conciliação, que começou na última segunda-feira, vai até amanhã. Eu volto com você ao estúdio. E olha, quem planeja tirar a carteira de habilitação a partir de janeiro, vai sentir no bolso. Isso porque a obrigatoriedade do simulador nas aulas de direção tornou o processo mais caro. Parece videogame, mas é o treinamento virtual para tirar carteira de motorista. O aluno vai aprender a usar os pedais e passar as marchas antes de ir para a rua. É bom que essas aulas sejam feitas antes da prática da direção propriamente dita. Porque isso já leva o aluno de uma forma mais preparada para a direção veicular. O uso do simulador vai ser obrigatório apenas para quem for começar o processo de habilitação ano que vem. A partir de janeiro, o candidato vai ser obrigado a ter 5 horas de aula no simulador. E ele vai pagar em média R$ 60,00 por hora aula, o que deve aumentar um pouco os custos da habilitação. Tirar a carteira de motorista vai ficar 18% mais caro. Sobe de R$ 1.400 para R$ 1.700. São 14 autoescolas que já têm disponível o simulador e suas dependências. E a gente está preparando o segundo lote com 54 simuladores, que deve estar chegando na primeira quinzena de dezembro. O uso do simulador deveria ter começado em junho de 2013. Mas na época, donos de autoescolas alegaram que não tinham como se adaptar a tempo. Hoje, das 42 autoescolas de Manaus, 14 já disponibilizam o treinamento virtual. Algumas vão compartilhar o aparelho, que custa em média R$ 40 mil. Para o DETRAN, ele deve ajudar a baixar o índice de reprovados no exame de direção. Chega a quase 60% o índice de reprovação e não se admite isso. O admissível é em torno de 30. Nós temos aqui o dobro disso. Então, é logicamente que a gente nota que os alunos não estão preparados devidamente para serem motoristas. Hoje, 40 exames são realizados por hora no DETRAN. Estacionar em fila indiana e passar pelo ciclista é o que tem reprovado muita gente. Nós cobramos conhecimento de legislação, regra de circulação e, principalmente, domínio com o veículo. Quem é reprovado tem esperado até dois meses para fazer um novo exame. Mas quem passa não fica só feliz com o resultado, não. Comemora a economia no bolso. Fez antes do valor ser reajustado. Aí eu cheguei na época da promoção. Aproveitou e não vai precisar agora fazer de novo. Graças a Deus. Um morador da invasão Cidade das Luzes, no Tarumã, foi encontrado morto no conjunto Viver Melhor. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Pois é, o corpo de Josineia Azevedo dos Santos, de 30 anos, já saiu daqui da Cidade das Luzes, no Tarumã, e seguiu para Quari. A família dele denuncia a polícia militar de ter atingido ele com um tiro e negado o socorro e jogado o corpo dele em um outro bairro, no bairro Viver Melhor, lá no Santa Teovina, na Zona Norte. Quando ele levou o tiro, que ele caiu, a polícia fez tipo um, como se diz, um paredão. Aí começaram a dar nele, disseram que deram muito nele, já ele baleado, deram muito nele. Aí disseram que iam levar ele para a UPA. O pessoal, como se diz, confiou nele, né, que iam levar ele para a UPA. Aí quando foi de manhã, que eu tentei sair, que eu consegui, cheguei na UPA, perguntei, deu o nome dele, ninguém disse que não tinha dado entrada. Os moradores afirmam que o crime aconteceu um dia antes da reintegração de posse aqui na Cidade das Luzes. Os moradores haviam fazido uma barricada para a polícia não entrar e por conta disso, policiais da ROCAM e da Força Tática tentaram reagir por conta dessa barricada dos moradores. Foi então que teve o confronto e o Josinei acabou sendo baleado. Por enquanto aqui a população da Cidade das Luzes está revoltada e quer respostas tanto da polícia militar quanto da justiça para saber se haverá realmente uma nova reintegração de posse e também a outra questão em relação à moradia. Eu volto com você no estúdio. Em nota, a polícia militar informou que até o momento não tem nenhuma informação sobre o caso. A polícia militar ressalta ainda que denúncias podem ser feitas junto à corregidoria da PM. E a Federação de Futebol Amazonense aprovou ontem a mudança do Campeonato Estadual para o segundo semestre de 2016. Foram nove votos a favor e cinco contra. De acordo com a FAF, o principal motivo para a alteração foi a falta de recursos financeiros para o primeiro semestre. Na próxima terça-feira, uma reunião entre clubes e federação vai definir o calendário da próxima temporada. Por causa da crise econômica, o Natal em Manaus vai ter mudanças este ano. O tradicional espetáculo O Glorioso foi substituído por 30 atrações em vários palcos culturais no centro da cidade. Pela primeira vez, Victoria vai assistir a Amazonas Jazz Band. Ela já viu alguns vídeos pela internet e está ansiosa pelo que vai assistir. O som é clássico, não sou música, não sou música, mas acompanho o som que sai no seu ouvido, que é bem tranquilo. A banda, que tem 15 anos, é uma das mais prestigiadas no segmento e abre a programação de fim de ano. Nós vamos fazer o espetáculo que hoje vamos apresentar aqui e vamos repetir no Teatro Amazonas no dia 2. Além disso, nós vamos fazer uma apresentação domingo agora às 11 da manhã no Centro Cultural do Palácio da Justiça. Aí vai ser estritamente música de Natal. E esse mesmo espetáculo de música de Natal nós vamos representar no Largo de São Sebastião no dia 5 e no dia 9 também no Manauara Shopping. No repertório, músicas conhecidas do público e um toque especial com canções de Natal. O repertório é o mais variado possível, né? Dependendo da ocasião e também do que a gente já fez em festivais, no caso os festivais de jazz, né? A gente chegou a fazer até a nona edição. E recentemente a gente já tocou com a cantora Leila Pinheiro. E a gente vai fazer umas duas aí que a gente fez com ela, Madalena e mais algumas. E, em geral, o repertório que uma banda de jazz vem tocando, né? Com repertório de jazz, blues... Por conta da crise, o glorioso que era tradição todo dia 25 de dezembro foi substituído por 30 espetáculos. Espalhados em palcos montados no Largo São Sebastião, Teatro Amazonas, Centro Cultural Palácio da Justiça e aqui no Teatro da Instalação. A programação, que segue até o dia 23 de dezembro, tem entrada gratuita. 10 horas e 5 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Um ótimo dia pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho